O Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta Conferência de Pastores em Helsinki, Finlândia, 16 de junho de 2017 A mensagem de hoje, a vinda do Messias Apresentando as vestes da Igreja, parte 1 Agora eu venho com uma mensagem muito importante do Senhor Para esta nação abençoada Porque o Senhor falou comigo Nesta hora Sobre um evento muito, muito importante Que está muito perto de acontecer O Senhor falou comigo Sobre a gloriosa vinda do Messias Agora Deixe-me começar com uma conversa bem recente De 15 de janeiro 15 de janeiro De 2017 O Senhor falou comigo antes Sobre a vinda do Messias E a retirada da Igreja Mas esta visão em particular é diferente Então 15 de janeiro de 2017 Foi isso que aconteceu naquela visão O Senhor me levantou acima da terra Aqui E quando ele me levantou acima da terra Enquanto eu estava acima da terra Ele me fez olhar para o meu lado esquerdo Então isso sou eu levantado E quando eu olhei para o meu lado esquerdo Para baixo Então eu vi a Igreja sendo retirada E eu vi muitos detalhes Um dos detalhes que eu vi Foi tão maravilhoso ver Que aquilo que puxa a igreja Que levanta a igreja É a glória do Senhor É a glória do Senhor Que puxa Levanta a igreja Novamente Eu estou levantado Acima da terra Ele me faz olhar para o meu lado esquerdo Para baixo assim Então Eu vi a igreja sendo levantada É muito espetacular É algo espetacular para se ver com seus olhos Enquanto a igreja está sendo levantada Veja o que acontece Eu percebi que eles estavam sendo levados pela glória Sendo levantados assim Então eles viram à direita Bem na minha frente aqui E quando eles viram à direita Ainda sendo tirados Quando eles viram à direita Então repentinamente Eu vejo a gigantesca nuvem da glória de Deus A nuvem que eu profetizei E que visitou a igreja E que visitou a igreja A nuvem de Jeová Entretanto Desta vez era tão grande Gigantesca Enorme Quase como metade do tamanho da terra Muito, muito grande Então eles foram levantados A glória está puxando-os Então ele abre os meus olhos Então eu posso ver a glória Como se fossem cordas Puxando a igreja Então eles viram à direita E quando eles viram à direita Eles agora ficam de frente da glória Na grande nuvem de glória Então quando eles estão de frente Para a grande nuvem de Deus A glória Eles estão indo Eles estão indo na direção da nuvem E quando eles chegam muito perto da nuvem Bem na minha frente Eu posso vê-los A uma distância de 20 a 30 metros Na minha frente Quando eles estavam quase entrando A nuvem se abriu assim Eu vi a porta do céu abrir assim Então eles começaram a entrar Mas tornou-se mais espetacular Porque Porque quando eles estavam prestes a entrar E a nuvem abriu E a nuvem abriu Tornou-se mais espetacular Por que eu digo mais espetacular? Por que? Porque naquela hora Eles estavam entrando E a nuvem já estava cobrindo-os assim Então Dois degraus apareceram Dois degraus apareceram Como estes degraus aqui Apareceram dois degraus Mas o que me surpreendeu tanto É que estes dois degraus assim e assim Eles eram gloriosos Eu podia ver a glória Eu podia ver através da nuvem A glória daqueles dois degraus Brilhando, resplandecendo Então pude ver a glória Uma glória brilhante Radiante, resplandecente Daqueles dois degraus Enquanto agora eles estavam pisando Para entrar Enquanto eles estavam entrando Então aqueles degraus Eram lindos, gloriosos Então eles pisaram na glória Pisaram na glória Foi lindo aquele momento Talvez o momento mais importante Na história do homem Então os degraus gloriosos E eles pisaram assim Era a glória E eles pisaram assim Então eu vi todos eles Entrarem dentro do céu Bem na minha frente 15 de janeiro De 2017 E 17 Então quando eles entraram Então a nuvem os cobriu Para dentro Então essa é a mensagem Com a qual eu quero começar Aqui hoje Mas há alguns detalhes Que eu quero compartilhar Com esta nação amada Com este povo amado E as nações que estão sintonizadas Há alguns detalhes específicos Que eu quero ressaltar Daquilo que eu vi Por que? Número um Eu vi algum deles com crianças Isso me chocou demais Com seus filhos Entrando com seus filhos Isso quer dizer famílias Isso me deu uma esperança Abençoada Que alguns de vocês Vão entrar com seus filhos Então isso me deu Um entendimento Certo? Me deu um entendimento A outra coisa que eu vi Eu vi as roupas Que eles estavam vestindo Posso descrever isso Povo amado Eu vi as roupas Que eles estavam vestindo E quando eu olhei Para as roupas deles A primeira coisa Que me surpreendeu É que eles usavam vestes Muito longas Que cobriam Inclusive os dedos Dos pés Totalmente Os pés E os dedos Totalmente cobertos Número dois As roupas deles Eram gloriosamente Brancas Gloriosas E brancas Então Número três O que mais me chocou É que eles tinham Uma peça Na cabeça Uma vestimenta Na cabeça E era tão coberta Que na verdade Eu não podia discernir Homem de mulher Mas essa vestimenta Da cabeça Que eu vi Este tecido Que eles tinham Na cabeça Era Fluia como um turbante Até aqui Não necessariamente Como um turbante Mas fluia atrás E a parte da frente Era Torcida na frente Eram duas peças Torcidas Aqui na frente Desta forma Eram duas peças E elas estavam Torcidas na frente Juntas Trançadas Muito lindos Prendendo Enquanto eles Entravam Aleluia Então depois disso Eu acordei Então é com isso Que eu quero lidar Hoje Eu sei que eu vou Incluir outras conversas Mas eu quero começar lentamente Com esta Como uma conversa central Agora eu vi a igreja A igreja sendo levada Eu vi o Senhor vindo E levando a igreja Então agora nós temos Esta conversa aqui Então povo amável Então qual é a mensagem Para a igreja Na Europa Ou nas outras nações A partir desta tremenda visão De 15 de janeiro Agora ouça povo precioso Povo abençoado Agora Todo o povo Em todo o mundo Até mesmo aqueles Que não são nascidos de novo Quando eles olham Para os acontecimentos Nesta terra Quando eles olham Para as notícias O que está acontecendo Nos noticiários Quando eles olham Para as diferenças Esses acontecimentos Em todo o globo Eles veem a guerra Na Síria A guerra no Iraque Eles veem a guerra Contra as drogas E as gangues No México Eles olham O terrorismo Na Europa Eles veem o colapso Do mercado Que eu profetizei Em 2008 O Ísis Os incêndios De tsunamis Terremotos Que eu profetizei Incluindo o terremoto Incluindo o terremoto Que chacoalhou A maior montanha Da terra O monte Everest No Nepal No Nepal Então Quando você olha Para os eventos Por todo o globo A primeira coisa Que te impacta Mesmo que você Não seja um cristão Quando você vê Você diz Isto é estranho Isto não é normal Nós não vimos isto Nunca vimos isto antes Você começa a entender Que as pessoas perguntam Os colunistas As pessoas que escrevem Colunas nos jornais Os colunistas seculares Dos jornais seculares Eles perguntam A terra está chegando Ao seu fim Então Todos podem ver hoje E entender Que algo não está certo E entender Que o Messias está vindo Aleluia Então Quanto mais nós cristãos Quando nós olhamos Com os nossos olhos espirituais Então nós podemos entender melhor Que certamente Estes são os sinais Dos quais foi falado Então é a partir daqui Que eu quero começar Com vocês hoje Ouçam o povo amado A vinda do Messias O que é que a Bíblia diz A respeito da vinda Do Messias Por que é que eu pergunto Por que é que eu pergunto Sobre a Bíblia Porque Toda vez que o Senhor fala A Bíblia A Bíblia deve ser a nossa referência Por que é que a razão A razão pela qual há uma queda Na igreja Hoje E eu vou lidar com isso um pouco Porque isso faz parte da razão Pela qual o Senhor me enviou aqui A razão pela qual há uma queda A razão pela qual há uma queda Na igreja É porque nós não temos usado a Bíblia Como nossa referência E então Eu tenho ensinado isso por todo o globo E eu disse Que toda vez que o Senhor fala Você tem que encontrar isso na Bíblia E se você encontrar na Bíblia Mesmo vocês que estão sintonizados pela TV Se vocês encontrarem na Bíblia Então lá dentro está a instrução do Senhor Aleluia Então eu quero olhar para este evento Quando o Senhor me mostra a igreja na porta do céu Já entrando no céu Se você olhar para a Bíblia A Bíblia fala sobre a vinda do Messias Mas quando a Bíblia fala sobre a vinda do Messias Na verdade Ele apresenta duas vindas do Messias Nós vamos abrir as duas delas Uma delas você acha no livro do Apocalipse Capítulo 1, versículo 7 Ele diz Veja que ele vem com as nuvens E todo o olho o verá E ele diz Até mesmo aqueles que o traspassaram E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele Certamente amém Então nesta vinda do Messias Povo amado em que todos o verão Você vê claramente Que ele diz claramente Que todos os olhos o verão Inclusive as pessoas que o traspassaram Quer dizer os inimigos de Deus Todos os olhos verão ele vindo Aleluia E ele está dizendo Todos os povos o verão Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 E há uma outra em Apocalipse 16, versículo 15 E ele diz Eis que venho como ladrão Feliz aquele que permanece vigilante E conserva consigo as suas vestes Para que não ande nu E seja vista a sua vergonha Então vocês veem que nesta segunda Que eu li O Messias vem como ladrão E ele está dizendo Que nem todas as pessoas o verão O primeiro que eu li Todos os olhos o verão Quando ele vem com as nuvens Mas o segundo agora Que eu li Ele diz Ele vem como ladrão Significando quando nós menos esperamos Porque o ladrão vem Quando você não espera Certo? Então de qual destas duas vindas Eu estou falando? É aqui que eu quero começar Esta mensagem tão importante Para falar de qual destas duas vindas O Senhor me enviou esta vinda Na ação da Finlândia Para anunciar Eu vim para anunciar Eu vim para anunciar A vinda do Messias À hora da meia-noite Como ladrão Aleluia Aleluia Há duas referências Mas eu vim para anunciar Para dizer A nação da Europa Da Finlândia Para se preparar É a vinda do Messias À hora da meia-noite Como ladrão Então se o Senhor falou comigo Sobre a retirada da igreja Na hora da meia-noite Como ladrão Então qual é a instrução Para a Finlândia Qual é a instrução Para a Finlândia Então Aleluia Agora ouça Povo amado Antes de eu dar a instrução Por algum tempo agora Inclusive ontem à noite Na verdade esta manhã Por volta das três ou quatro horas da manhã O Senhor estava me mostrando A posição da igreja Nesta terra E Ele me mostrou Muitas coisas Muito preocupantes E este é um lugar Muito lindo para estar É o melhor lugar Que você pode estar O melhor lugar para estar É quando Deus agora Fala com você Porque isso significa Que Deus está preocupado Isso também significa Que Ele te ama Se você olhar para a história de Israel O pior tempo em Israel Foi quando Deus ficou em silêncio Calou-se Na verdade eles chamam este tempo O tempo penível Do silêncio de Deus Deus não falou nada E se Deus não está falando Então você não pode nem entender Se você está no caminho certo ou não Mas quando Deus fala Mesmo que Ele te repreenda Te repreenda Repreensão é amor Significa que Ele está amando você Ele está dizendo Olha você está andando No caminho errado Por favor volte para cá Aleluia Então ontem O Senhor estava falando comigo Sobre a igreja Nesta nação E Ele me levou A várias igrejas E Ele me mostrou O púlpito também Na verdade eu vejo Um pastor específico Que está em pecado sexual Um pastor em particular E o que acontece é isso Eu acho que Na verdade Ele está no mesmo lugar Em que está a sua mãe Eles moram juntos E eu vejo a mãe dele Saindo e indo Para algum lugar Mas quando ela saiu Para ir a algum lugar Então Ele é pego Em pecado sexual Com uma moça Então você sabe Que para mim O Senhor me mostra Tudo Então eu pude ver O detalhe Da imoralidade Mas então A mãe dele Chega De surpresa E eu ouço Ele Então eu posso ver Que há um pânico Na casa E a moça está lá Então Ele sai Correndo para fora A porta do quarto Tem vidros Assim Então a mãe Consegue olhar Pelo vidro E vê-los Então ela corre Para a cozinha Então Ele se veste E corre Até a sua mãe Então Ele pergunta Para a mãe Ele pede Ele pergunta Quando você voltou E eu ouço A palavra Sete horas Da noite E ela ouve E eu ouço Algo como ônibus Ou trem Algo assim E muitas outras coisas Que o Senhor me mostrou Sobre a igreja Na Finlândia Então é deste amor Que eu estou falando Que o Senhor pode ver Na verdade A mãe Diz para a moça Eu tenho muitos detalhes A mãe dele Diz para a moça Com o meu filho Eu não vou permitir Que você faça isso E muitas outras conversas Entre a igreja E o público É isso que eu quero dizer Por amor Deus ama a igreja Ele está dizendo Corra lá E diga para a igreja Na Finlândia Se arrepender E abandonar o pecado Acabou o tempo Acabou o tempo O tempo para pecar Acabou E prepare o caminho O Messias está vindo Então eu vou compartilhar Muitas conversas Dentro deste contexto Mas vamos começar Daqui agora Agora quando a Bíblia Fala sobre a vinda Do Messias E ele me diz Na hora da meia noite Nesta visão De 15 de janeiro Ele me faz capaz De ver as vestes Da igreja E é justamente aí Que está A instrução Para a igreja Ele me mostra As vestes Santas E depois que eu vi As vestes Santas Então eu venho A Helsinki Significando Que é aí Que está A instrução Para preparar As vestes Da igreja Aleluia E é tão lindo O povo amado Porque quando eu comecei A falar com o Kenia Sobre as vestes Da igreja Foi daí Que começou O arrevamento Aleluia Porque nesta Mensagem Das vestes Então o Senhor Pôde apontar Como preparar As vestes Ele pôde Então apontar As manchas E as manchas Das vestes As muitas manchas De imoralidade sexual Da falsidade As mentiras Na igreja Ele pôde apontar O modernismo O homossexualismo Então ele disse Limpem as vestes Então é aí Que está o arrevamento Aleluia Porque este é um arrevamento De justiça Um arrevamento De santidade Ok Então agora Deixe-me começar Mostrando isso Isto está na internet Nós temos isto na internet Algumas pessoas compartilharam no facebook No whatsapp E aqui diz Alerta profético Então o título diz O Messias está vindo Então Então ele diz Visão de 4 de maio De 2014 E eu quero usar isto Para avançar A conversa Sobre as vestes Hoje Então logo Vocês vão entender Como que a nação Da Finlândia E muitas outras nações Aqui Que na verdade A mensagem central Pela qual eu vim É as vestes Aleluia Então neste texto aqui O Senhor Me faz Adormecer Então quando eu olho Para cima Eu vejo O sol Mas não era o sol Eu entendi Que era a glória Do Senhor Porque os raios Daquele sol Iam até Até o final Da terra Até os confins Da terra Então Na verdade Se você olhasse De onde eu estava Ele formava Como se fosse Um lindo dom Formando O design De um dom Então depois disso A voz falou Veja O Messias Está vindo Mas ele me faz Saber No meu coração Veja O Messias Está vindo Mas a igreja Lá fora Ainda não Está pronta Então eu entendi Que a igreja Lá fora Ainda não Está pronta Então olha isso Pouco amado Então quando eu olhei Novamente Para o meu lado Esquerdo É como se Porque na Finlândia Vocês tem um mar Há um oceano Aqui Então é como se Você olhasse Para o oceano O mar A noite Mas do outro lado Do oceano Há uma tempestade Vindo Porque eu vi Assim Pia pia Como Raios Relâmpagos Do outro lado Você sabe A noite Quando há uma tempestade Você vê Relâmpagos Raios Então era assim Que parecia Então naquele momento Ele fez Pia pia Eu me vi A mim mesmo No chão E eu estava Rolando No chão Na terra Rolando Rolando E eu vou repetir Para os que estão Vendo pela TV Exatamente o que aconteceu Naquela visão Enquanto eu estava Rolando No chão Eu estava chorando E clamando Gemendo E chorando E chorando Amargamente Rolando Rolando Na terra Eu estava fazendo Isso E Rangendo Os meus dentes Eu estava Rangendo Os meus dentes E então Depois disso Eu acordei Ouça povo amado Então eu entendi Que a Bíblia É o único livro Na terra Que tem que se cumprir Ao pé da letra Por que? Porque aquela luz Aquele relâmpago Que eu vi Pia, pia Na verdade Era como um piscar De olhos Quando o Messias Vem Será como um piscar De olhos Não haverá tempo Não haverá tempo Para se preparar Então é por isso Que você tem que entender Que hoje É muito importante Aqui Porque o tempo Para se preparar É agora Agora Pia, pia Pia, pia Em um flash Em um piscar Em um piscar De olhos Então ouça-me Povo amado Então vocês veem Que o Senhor Me mostrou A igreja Que não vai entrar Isto foi Este rolar No chão E ranger Os dentes Até o ponto É que quando eu acordei Eu corri no espelho Para checar Os meus dentes Que a impressão Que eu tinha É que eu havia Triturado Os meus dentes Então lentamente Eu quero começar A falar Sobre as vestes Da igreja Nesta hora E neste processo Você vai me ouvir Falar sobre A autoridade Das vestes Ah Que linda Mensagem Por que? Porque esta É a hora De preparar As vestes Esta é a hora Para a igreja Na Finlândia Retomar A autoridade De Deus Aleluia Uma vez Que a igreja Retoma A autoridade Da cruz E do sangue Da cruz E do sangue Então ela pode Colher a nação Aleluia Então passo a passo Podemos ir Para a escritura Que descreve A vinda Do Messias Na hora Da meia Noite Abram comigo No livro Do Apocalipse Capítulo 19 Do versículo 6 Ao versículo 9 Aleluia Então houve algo Semelhante Ao som De uma grande Multidão Como o estrondo De muitas águas E fortes Trovões Quebradava Aleluia Pois reina O Senhor Nosso Deus O Todo Poderoso Recozijemo-nos E alegremo-nos E demos-lhe a glória Pois o dia Das bondas Do cordeiro Chegou E a sua noiva Já se aprontou Então ele diz Lindo Filíssimo Linho Filíssimo Brilhante E puro Foi dado A ela Para vestir-se Sim E ele diz O linho Filíssimo São os atos Justos Da igreja Então ele Continua Para acabar Dizendo E o anjo Me disse Escreva Felizes Os convidados Para o banquete Do casamento Do cordeiro Então ele diz Estas são As verdadeiras Palavras De Deus Então povo Amado Quando eu vi A igreja Entrar Extra se torna A minha Referência bíblica Central Para a mensagem Que eu quero trazer Para as Amadas nações Da Europa Especificamente Para a Finlândia A vinda Do Messias Na hora Da meia Noite Como ladrão É assim Que a Bíblia Celebra Este dia Na verdade Ele diz Que quando Aquele dia Chega É como se Todo o céu Explodisse Em uma gigantesca Celebração E ele diz É uma celebração Histórica Como multidões E multidões Como estrondo De muitas Águas Como fortes Trovões Ele está usando Isto para dizer Que é uma celebração Histórica Significando Isto nunca Tinha acontecido No céu Antes Passo a Passo Povo Amado Então Naquela celebração Histórica Imediatamente Você vê o Senhor Falando com a Finlândia Você ouve o Senhor Dizendo Você ouve o Senhor Falando Isto é histórico Este dia Que está vindo É histórico Este evento Que está vindo É histórico E ele diz Uma celebração Histórica Então Quando você Segue Cuidadosamente Por que Por que Há uma celebração Histórica Então Você descobre Você descobre Então Você descobre Que a razão Pela qual Há uma celebração Histórica É porque O dia Mais ansiosamente Aguardado O Messias Foi para a cruz E ele foi abusado Maltratado Maltratado Muito maltratado Ele foi assassinado Ele foi torturado Ele foi Rejeitado Ele foi chutado O povo Dizia Dá-nos Barrabás O ladrão Mas não Nos deixa Jesus Foi muito Horrível Foi um Sofrimento Muito Severo Do Messias E o Pai Assistiu Tudo Do céu O seu filho Que não tinha Nenhum pecado Que tinha vindo Para salvar O homem Pecador E o homem Pecador Que ele tinha Vindo para Libertar Recusou-se A recebê-lo Ele veio para Libertar a igreja Mas a igreja O povo hebreu Recusou Então Olha isso Agora O pai assistiu A paixão De Cristo O pai assistiu O sofrimento Do Cristo Que ele foi Maltratado Na cruz E então Quando ele desceu Para vocês Que estão Sintonizados Pela TV O Senhor Me mostrou Como que o Messias Foi crucificado Um dia E eu me lembro Que eu chorei Por três meses Sem parar Ele até Me mostrou Como que o Messias Desceu Então Eventualmente A glória Do Senhor Desceu E o tirou De lá De dentro Então Foi um Sofrimento Tremendo Mas olha Isto Agora Quando ele Ressuscitou Ele agora Está sentado A direita Do Pai E desde então O céu Está perguntando A vitória Tu conquistaste Na cruz A vitória Jesus conquistou A vitória Na cruz Ele veio Para morrer Pela igreja Mas onde Está a igreja Mas onde Está a igreja Porque a vitória Porque o Messias Tomou a vitória Na cruz Mas a pergunta É esta Onde está a igreja Pela qual Ele sofreu Daquele jeito Todos foquem em mim agora O seu corpo O seu corpo Cicatrizes Cicatrizes Marcas 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 Inclusive Em 17 De maio De 2004 Quando eu vi Uma visão Eu ouvi a trombeta De Deus Eu ouvi a voz Do arcanjo E naquela visão Quando eu olhei Para o céu O lado direito Do céu Então Uma nuvem Se abriu Então O Messias Saiu Para fora No céu E eu me lembro Que quando Ele saiu Do lado direito Do céu Quando a nuvem Abriu E Ele Pôs o pé Para fora E saiu Do céu A primeira coisa Que eu notei Foi isto Ele tem Uma coroa Desta vez O Messias Tem uma coroa A outra coisa Que eu notei Eu agora estou Compartilhando Os segredos Do céu Com a igreja Na Finlândia A próxima coisa Que eu percebi Quando Ele estava lá No céu A próxima coisa Que eu notei Foi o manto Vermelho Que desce A partir Do seu ombro Assim E a próxima coisa Que Ele fez Quando Ele teve certeza Que eu estava Agora focado nele Finlândia Olha isso Ele fez assim Ele pegou A sua mão direita E me mostrou A marca Dos cravos Isso me chocou Demais Lá no céu A primeira coisa Que o Messias Fez Foi me mostrar Os buracos Do cravo Na cruz Na cruz Em outras palavras Aquele evento No Calvário Aquele abuso E maltrato No Calvário O sofrimento Do Messias No Calvário Agora tornou-se A sua identidade Então foi assim Que Ele se introduziu Ele se apresentou Para mim Ele se apresentou Para mim Com as suas mãos gloriosas Com o buraco Dos cravos Foque em mim Agora Então Ele pegou Esta mão E preparou A coroa Assim Então quando Ele Preparou A sua coroa De ouro Então Ele começou A andar deste lado Até o outro lado Assim E vocês podem imaginar Por si mesmos Quão espetacular Quão chocante Quão magnificente Quão espantoso Quão temível Ver isso Ver Simplesmente ver isso Vocês podem imaginar O que eu passei Só de olhar Eu tremi Ele andou deste lado Direito para o outro lado Mas enquanto Ele andava Eu vi algo Em todo lugar Onde o seu pé Pisou Assim Eu vou fazer Assim como Ele andou Do lado direito Até o lado esquerdo Do céu Todo lugar Onde o seu pé Pisou Assim Eu pude ver Que permanecia Como as pegadas Do pé dele Glória 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 Isso me chocou Porque primeiro de tudo Me fez entender Uau Uau O rei da glória Ele trouxe o seu pé glorioso Nas nossas estradas Poerentas e lamacentas Cheia de lama Seria verdade Que o rei da glória Nos amou tanto Que ele trouxe os seus pés gloriosos Para andar Para andar nessas estradas Poerentas Sujas Nas estradas Lamacentas Nas estradas Que quando chove Tem lama Seria verdade? Então eu entendi Algo novo Que há um preço Que Jesus pagou Que nós jamais Entenderemos Nesta vida Glória 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 Eu vi Todo lugar Por onde ele andou Era glória Glória E eu podia ver Que a glória Saia pelos pés De ele assim Então quando ele atingiu O outro lado Ele pegou a outra mão Ele virou de frente Para mim Então ele pegou A sua mão esquerda E ele também mostrou A mão esquerda E eu pude ver a glória Saindo das suas mãos E eu vi A gloriosa Marca dos cravos Eram cravos grandes Na cruz E você sabe Que esses cravos Esses prédios São grandes E a forma como eles foram pregados Tinha que cumprir a profecia Enquanto eles estavam pregando Então Eram pregos grandes Que tinha que cumprir a profecia Com barulho Para que todos pudessem ouvir Então ele me mostrou Ele me mostrou E eu pude ver O buraco dos cravos Na mão esquerda Então Enquanto eu olhei Para ele Eu não sei porquê Mas de alguma forma Eu me senti tão bem Ao vê-lo Que eu queria ir Até ele Lembre-se Que naquele dia Ele estava me chamando Mas eu estava fugindo Correndo Dele Então eu fiquei muito chocado Que quando eu vi Eu agora disse para ele Senhor Por favor Leva-me contigo E então Então eu ouvi como se ele me respondesse E ele disse O teu tempo Ainda não chegou Mas olha o que aconteceu Então ele se virou Assim Na verdade Depois que ele me mostrou A mão esquerda Ele preparou A coroa novamente Então ele olhou Para baixo E se virou Assim E a nuvem Veio e cumpriu Assim Então eu quero Perguntar-lhes Povo amado Ouça-me agora O sofrimento Do Messias O céu Vivo Os maus tratos Do Messias O céu Vivo Mas onde está a igreja? Onde está a igreja Pela qual o Messias Paga um preço Tão alto Na Finlândia Ele está dizendo A marca O buraco Dos cravos Seria verdade Seria verdade Que quando o Senhor Me mostrou isso Como mensagem Para a Finlândia Seria verdade? Por que? Será que ele estava dizendo Olha Eu agora tenho O buraco dos cravos Nas minhas mãos Corra até a Finlândia Este país tão moderno Um país de alta tecnologia Corra 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 até a Helsinki E quando você chegar lá Pergunte para eles E quanto há a cruz? E quanto há a cruz? Tudo o que vocês fazem na Finlândia Vocês fazem perfeitamente Mas e quanto há a cruz de Jesus? Seria verdade Que quando ele me mostrou O buraco dos cravos O Senhor estava dizendo Corra Corra até a Helsinki Por favor Corra E quando você chegar lá Suba no púlpito E pergunte para a igreja Igreja de Cristo Na Finlândia O Messias Jamais Poderá esquecer a cruz Nunca Se tornou As marcas dos cravos Se tornaram Parte da sua identidade É assim que ele se identifica Então Os eventos da cruz Se tornaram Parte dele Parte do nome dele Parte da personalidade dele Mas corra até Helsinki Pergunte para a igreja Igreja de Cristo Em Helsinki Eu posso ver Eu posso ver que vocês São tão modernos Modernos Cheios de tecnologia Por que vocês esqueceram a cruz Tão rapidamente Tão rapidamente Por que a igreja Esqueceu a cruz Tão rapidamente Mas o Messias Não pode esquecer Porque o abuso Os maus tratos Foram muitos Seria verdade Que ele estaria Me enviando a Helsinki Naquela visão E dizendo Vá dizer para a igreja De Cristo Em Helsinki Em Kampere Em Averba Em Ivasquela Em Turco E diga para a igreja De Cristo Em toda a Finlândia Veja Eu vejo vocês Vocês são Nascidos de novo Mas vocês ainda Não são libertos Vocês são Nascidos de novo Mas ele está Dizendo que vocês Não são libertos Por que? Por que? Ele está Dizendo No livro de Hebreus Capítulo 6 Versículos de 4 a 6 Ele diz Que o sangue De Jesus É o sacrifício Final O máximo Sacrifício Não haverá outro O máximo O sacrifício Supremo Posso ler isso? Hebreus 6 De 4 a 6 Ele diz Porque é impossível Que os que já foram Uma vez iluminados E provaram O dom celestial E se fizeram Participantes Do Espírito Santo E provaram A boa palavra De Deus E as virtudes Do século XX E recaíram É impossível Que sejam Outra vez Renovados Para arrependimento Isso é muito Chocante Se você ler Se você ler Esta escritura Na verdade Ele está Falando Com a igreja Ele está Dizendo Aqueles que Receberam O Espírito Santo Aqueles que São nascidos De novo Aqueles que São filhos De Deus Aqueles que Se arrependeram Aqueles que Sabem Eles estão Cientes Dos poderes Do reino Eterno E do Messias Então se você Lê esta escritura Você sabe Que ele está Falando com a igreja Na verdade Ele está Se referindo A igreja Mas ele está Dizendo Que esta igreja É uma igreja Que abusou Da graça E para mim Quando eu leio A Bíblia E eu encontro Esta palavra Que é Impossível Eu grito Eu marco Significando Que não É possível Que você Receba Jesus Receba O Espírito Santo Então Deliberadamente Você Volta Ao pecado Ah Povo precioso O povo Finlandês Eu estou Me referindo A vocês O Senhor Deus Me enviou A vocês E o Senhor Me enviou A casa A casa Do Senhor Ao corpo De Cristo E ele Está perguntando Vocês Receberam O Senhor Tornaram-se Nascidos De novo Se arrependeram Receberam O Espírito Santo E então Se identificam A si Mesmos Como Cristãos Nascidos De novo Então Ele está Dizendo Então Você decide Ir para o Pecado E por que Você vai Para o Pecado Porque Você Diz Ah Ah Nós somos O povo Finlandês Nós moramos Em um País Moderno Por favor Este é o nosso estilo De vida É assim Que nós vivemos E o Senhor Está dizendo Que no céu E na terra Não há nenhum Outro Sacrifício Maior Do que O sangue De Jesus Ah E ele está Dizendo Se o sangue De Jesus É o poder Máximo Sacrifício Máximo Máximo Não há Nenhum Mais alto Somente O sangue De Jesus É o máximo Então ele Diz Como é que o povo Finlandês A nação Da Finlândia Pode receber Jesus Tem uma bandeira Como Com uma cruz A bandeira Da Finlândia Tem uma cruz Como é que o povo Finlandês Lá está Como é que você Tem uma bandeira Assim Que é para Começar Com Jesus Para amar Jesus Desde o princípio Para começar Uma nação Adequadamente Com Jesus Então mais tarde Vocês agora Dizem Senhor Senhor Nós somos Povo Finlandês Nós somos Modernos Veja O sangue De Jesus Não é suficiente Para nos libertar Completamente Ah Não Como pode haver Homossexualismo Na igreja Como 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 isso Pode acontecer Todos Podem ler O livro De Romanos Capítulo 1 Até o Versículo 28 Se vocês quiserem Como Pode haver Falsos Profetas Visitando A Finlândia Como Vocês Podem Permitir Falsos Profetas Estarem Aqui O Senhor Está dizendo Me Desculpem O que está Errado Com vocês O sangue De Jesus É o Sacrifício Máximo Tem poder Máximo Se você Vier Das ruas De Helsinki E você Entrar Aqui Recebe Jesus Hoje E você Entra Aqui Recebe Jesus Hoje O sangue De Jesus É tão Poderoso Que ele Vai te Lavar E mudar A tua Identidade Vai mudar Ele está Dizendo Você Não pode Receber Jesus E então Permanecer Ficar Igual O mundo Não Não Pode Não É Possível Deixe-me Repetir Isso Aquela Escritura Que nós Lemos Eu Disse Para Vocês Eu Quero Falar Sobre As Vestas Da Igreja Na Vinhórdia Então Para que Nós Possamos Ser Muito Claros Nos Preparar E Entrar Eu Só Quero Que Vocês Entrem No Reino Do Meu Deus É Só Por Esta Razão Que Eu Vim Eu Quero Que Vocês Entrem É Um Reino Muito Lindo Se Vocês Virem Vocês Vão Querer Entrar Vocês Irão E Entrarão Se Vocês Vissem O Que É Vim Vocês Vão Deixar Tudo E Entrar Porque Agora Você Tem A Cidadania Finlandesa O Reino Reino Finlândia Mas Isto É Por Um Tempo Um Reino Que Dura Muito Pouco Tempo É Um Reino Perecível É Um Reino Mortal Em Outras Palavras Mas Há Um Outro Reino O Reino De Deus O Reino Eterno O Reino Que Não Tem Nem Começo E Nem Fim Onde Não Há Câncer Não Há Tumores Não Há Câncer Não Há Depressão Não Há Diabetes Não Há Neucemia Não Há Divócio Não Há Depressão É Um Reino De Paz Um Reino De Adoração É Um Reino Eterno É Um Eterno Reino Há Um Outro Reino Eu Vim Para Falar Para Vocês Não Se Engane Eu Amo Este País É Por Isto Que Eu Sempre Venho Eu Estava Dizendo Para Vocês Eu Acho Estava Dizendo Para Pastor Keijo Que No Lugar Onde Eu Fico Na Minha Casa Eu Tenho Duas Bandeiras A Bandeira De Israel E A Bandeira Da Finlândia Tenho Estas Duas Bandeiras Então Não Se Enganem Eu Amo Este País Eu Amo Este Poco Mas Me Desculpem Há Um Outro Reino Eu Amo Este Mas Há Um Outro Reino Que Eu Amo Muito Mais E É Por Isto Que Eu Estou Dicendo Que O Senhor Está Dizendo Enquanto Ainda Estou Começando A Falar Da Autoridade Das Festas Eu Nem Comecei Eu Vou Chegar No Lugar Onde Eu Vou Anunciar Para Vocês No Livro Do Apocalipse Porque Ele Diz Que Estas Vestes Elas Representam A Justiça Da Igreja Eu Ainda Não Cheguei Lá Eu Estou Apenas Despertando Vocês Para As Exigências Do Senhor Para A Igreja Ele Está Dizendo Nós Não Podemos Receber O Sacrifício Máximo O Sangue De Jesus E Então Nós Começamos A Nos Comportar Como Se O Sangue De Jesus Não Tivesse Poder Suficiente Para Libertar A Igreja O Avivamento Veio Para Que A Igreja Possa Tomar A Autoridade Da Cruz E Autoridade Do Sangue Então Eles Podem Então Começar A Viver Uma Vida Cristã Nascida De Novo Por Que Porque O Modernismo É Uma Coisa Mas Santidade É Outra Coisa Eu Tenho Que Fazer Isto Muito Claro Para Vocês Porque Eu Amo Vocês O Senhor Está Dizendo Se Vocês Receberam Sangue São Nascidos De Novo E Vocês Anunciaram Até Mesmo Num Lugar De Trabalho Em Helsinki Em Turco Onde Quer Que Seja O Lugar Onde Você Trabalha Este Novo Este Novo Funcionário Alguém Novo Que Está Entrando Agora Na Copa Diga E Eles Dizem Será Que Você Pode Se Apresentar E Vocês Dizem Você Levanta Sua Mãe E Diz Eu Sou Nascido De Novo E Eles Sabem Que Esta Pessoa É Nascida De Novo Como Então Você Pode Voltar A Viver Como O Mundo Porque A Bíblia Diz Que O Mundo Está Te Observando Ele Diz Hoje O Mundo Está Buscando Soluções Buscando Respostas Há Muitos Problemas E O Mundo Está Buscando Respostas E Eles Sabem Que A Resposta Está Com A Igreja Mas Como É Que Nós Na Igreja Em Helsinki Na Finlândia Como É Que Nós Na Igreja Novamente Nos Comportamos Como Se O Sangre De Jesus Não Fosse Suficiente Em Outras Palavras Quando O Senhor Me Mostrou A Marca Dos Cravos No Céu Ele Estava Dizendo Corra Até Helsinki Corra Até A Igreja Na Finlândia E Diga Para A Igreja Na Finlândia Que Há Uma Lei Uma Lei De Deus Que Governa O Perfeito Sacrifício De Deus Esta Lei Você Encontra No Livro Do Êxodo Capítulo 12 Eu Não Vou ler Mas Diz Se Vai Há Há Alguém Que Vai Entregar A Sua Vida A Favor De Outros Se Houver Uma Pessoa Que Vai Entregar A Sua Vida Em Favor De Outra A Única Forma De Que Deus Pai Possa Receber Este Sacrifício É Se Este Sacrifício Não Tiver Nenhum Defeito Não Pode Ter Nenhum Defeito Então Quando Messias Veio O Messias Não Tinha Nenhum Defeito Ele É O Perfeito Cordeiro De Deus Sem Pecado Ele Não Tem Pecado É Por Isso Que O Pai O Recebeu Aceitou O Sacrifício Para Que Ele Pudesse Morrer Por Todos Nós Inclusive Os Filhos Que Ainda Não Nasceram É Tão Poderoso Este Sacrifício É Tão Poderoso Inclusive As Gerações Que Ainda Nem Nasceram Mas Ele Está Dizendo Veja As Marcas Veja As Marcas Veja Os Buracos Dos Cravos Corra Até Helsinki E Diga Para A Igreja Lá Que Daqui De Cima Do Céu Quando Eu Olho Para A Igreja Da Finlândia Eu Ouço Como Se A Igreja Está Gritando A Igreja Está Chorando A Igreja Está Dizendo Senhor Senhor Olha Nós Estamos Na Igreja Mas Nós Ainda Estamos Lutando Com O Pecado Sexual Como O Pastor Que Ele Me Mostrou Hoje Como O Pastor Que Ele Me Mostrou Hoje No Sonho Senhor Olha Nós Nascemos De Novo Mas Nós Ainda Estamos Convidando Falsos Profetas Nós Ainda Estamos Convidando E Nos Sentamos Para Ouvir Os Ensinamentos Dos Falsos Profetas Os Profetas Que Vão Ensinar Para Vocês Filosofia Humana Teologia Humana Teorias Humanas Teorias Da Vida Ele Diz Como É Que Você Pode Ser Nascido De Novo E Convidar Um Falso Profeta Como O Tempo Para Mentira Acabou Chega Uma Hora Quando O Povo Cério Como O Povo Da Finlândia E Eu Sei Que O Povo Da Finlândia É Um Povo Sério Uma Vez Eu Trabalhei Com Médico Finlandês Em Israel O Povo Finlandês É Sério Então Chega Um Tempo Quando Um Povo Sério Eles Dizem Basta Já Basta Chega Os abortos Na igreja Tem que Acabar Ele Está Dizendo Que Chega Tempo Que Nós Como Nação Como Povo Sério Nós Traçamos Uma Linha No Chão E Nós Dizemos Como Nação Que Pelo Fato De Que O Tempo Acabou Nós Temos Que Voltar Para O Senhor De Viver Vidas Santas Porque Ele Está Dizendo Olha Isso Agora Assim Mostrando A marca Dos cravos Assim Ele Está Dizendo Corra Para Finlândia E Diga Para A igreja Lá A linda Igreja Na Finlândia Diga Para Ela Que Agora Eu Não Posso Voltar Para A Cruz Eu Não Posso Voltar Para A Cruz Agora Não É Possível Por Que A Lei De Deus Diz Perfeito Sem Defeito Só Assim Ele Pode Aceitar Mas Agora No Céu Ele Me Mostrou O Defeito O Buraco Do Cravo Ele Me Mostrou O Defeito Ele Diz Olha Corra Até Finlândia E Diga Para Eles Agora Eu Tenho Defeitos Nas Minhas Mãos Eu Tenho Cicatrizes Defeitos Mesmo Que Eu Quisesse Voltar Para A Cruz E Morrer Pela Finlândia Vai Dizer Isto Ao Povo Finlandese Desta Vez O Pai Não Pode Mais Me Aceitar Ele Não Pode Me Aceitar Como Um Sacrifício Perfeito Porque Agora Eu Já Dei O Perfeito Sacrifício Mas Por Causa Da Igreja Agora Tenho Cicatrizes Ele É Chamado Cordeiro De Deus Sem Deformidade Mas Por Causa De Vocês E Eu Vocês E Eu Mas Por Causa De Vocês E Eu Os Messias Agora Têm Deformidade Então Ele Está Dizendo Vamos Ser Nascidos De Novo Pelo Primeiro Calvário Por Favor Não Espera o Segundo Calvário Ele Está Dizendo Que Nós Temos Que Tomar Cuidado Com O Abuso Da Graça Nós Não Podemos Abusar A Graça O Senhor Está Dizendo Que Esta É A Hora Quando O Espírito Santo Está Deliberando Com As Nações A Respeito Da Eternidade A Esta É A Hora Quando Os Pastores Na Terra Na Na Nação Eles Vão Ter Que Decidir E Vão Ajudar A Nação E Vão Aceitar O Avivamento Do Arrependimento E Preparar A Nação Para O Reino De Deus Este É O Papel Do Pastor Então Ele Está Dizendo Que O Linho Finíssimo Resplandecente E Puro Foi Dado Para A Igreja Para vestir Então Ele Diz Que O Linho Finíssimo É A Justiça Da Igreja Siga O Povo Amado Siga O Ministro Agora Que Linda Mensagem De Justiça Nesta Hora Quando Mais Falta Justiça No Mundo Que Linda Mensagem De Santidade E Do Retorno A Santidade Nenhuma Hora Quando É Santidade Falta Na Igreja Nesta Noite E Muitas Outras Noites Quando Ele Estava Me Mostrando A Condição Da Igreja Nesta Terra Ele Estava Simplesmente Me Mostrando As Vestes Estas São As Vestes Que A Igreja Está Vestindo Que Agora Nós Precisamos Nos Arrepender E Limpar Estas Manchas Porque Ele Está Dizendo Que O Linho Finíssimo Resplandecente E Limpo Foi Dado A Ela Para Vestir Mas Olha Isso Agora Então Ele Diz Que Este Linho Finíssimo É A Justiça O Que Significa Que Ele Me Enviou Aqui Para Anunciar Para A Igreja Na Finlândia Que Esta É A Hora Para Justiça Na Salvação Cristã Que Esta É Hora Para Santidade E Santificação Que Esta É Hora Para Santidade E Santificação Na Vida Cristã Olha Isto Agora Ele Menciona Sobre As Vestes E Ele Diz Que Foi Dado Dado A Ela Ele Não Diz Que Ela Foi E Comprou Ele Não Diz Que Ela Foi E Comprou Ele Diz Foi Dado Significando Que O Senhor Está Dizendo Para Finlândia Que As Vestes Da Salvação Cristã E Muitas Nações Da Europa Que Estão Sintonizadas As Vestes Que Nós Recebemos Da Cruz Do Calvário Estas Vestes Elas Pertencem Ao Senhor Ei Ei Não São Vestes Finlandesas Ou Suecas Ou Italianas Ou Da Coreia Do Sul Não É Não É Isso Elas Pertencem A Jeová Porque Ele Diz Lindo Felíssimo Resplandecente E puro Lindo Foi Dado A Ela Dado Se Você Souber Que As Vestes Que Nós Vestimos Foram Compradas Por Um Tão Preço Ao Preço Da Vida Do Filho Do Deus Vivo Então Você Vai Temer Você Vai Temer Da Forma Como Você Lida Com Estas Vestes Você Terá Reverência Vestes Na Forma Como Você Lida Esta Salvação Com Esta Salvação Então Ele Está Dizendo Que Estas Vestes Que A igreja Na Finlândia Precisa Estar Vestindo Agora Na Verdade Foi Dado A Vocês Pela Graça E Misericórdia Aleluia E Ele Está Dizendo Estas Vestes Estas Vestes São Para O Céu Se Você Olhar Para Os Cidadãos Dos Céus Os Anjos As Hostes Celenciais Os Seres Angelicais Se Você Olhar O Livro De Atos Capítulo 1 Versículo 11 Eu Vou Ler Agora Atos 1 11 Aqueles Dois Que Desceram Para Encontrar Os Discípulos Sim Capítulo Atos 1 Versículo 11 Ele Diz Eu Vou Começar No Versículo 10 Eles Ficaram Com os Olhos Fixos No Céu Enquanto Ele Subia De Repente Surgiram Diante Deles Dois Homens Vestidos De Branco E Lhes Disseram Homens Galileus Por 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 Que Vocês Estão Olhando Tão Aterrorizados Tão Perplexos Tão Espantados Para O Céu Vocês Vocês Sabem Que Este Mesmo Jesus Que Dentre Vocês Foi Elevado Ao Céu Voltará Da Mesma Forma Eles Vieram Do Céu Mas Se Você Checar As Vestes Que Eles Estão Vestindo O Linho Finíssimo Resplandecente Linho Aleluia Linho Finíssimo Se Nós Queremos Entrar No Céu Nós Temos Que Preparar Esta Justiça Ele Está Dizendo Olha Isto Agora Que As Vestes Que Eu Vim Para Anunciar Em Helsinki Eu Vim Para Anunciar Para Dizer Para A Igreja Por Favor Por Favor Por Favor Igreja De Cristo Nesta Hora Porque O Reino De Deus Está Próximo Agora Vocês Têm Que Vestir As Vestes Vocês Têm Que Vestir As Vestes Do Senhor Por Que Por Que Estas Vestes Representa Na Verdade Representa A Igreja Remida A Igreja Que O Senhor Redimiu Vocês Podem Abrir Comigo No Livro Apocalipse Capítulo 3 Versículo 3 A 5 Eu Vi A Igreja Entrar Eu vi a igreja Entrar Eu vi a igreja Entrar Isso Significa Que Muito Brevemente A igreja Vai Entrar Apocalipse Capítulo 3 Versículos De 3 A 5 Lembre-se Portanto Do Que Você Recebeu E Ouviu Obedeça E Arrependa Mas Se Você Não Estiver Atento Eu Virei A Você Como Ladrão E Não Saberás A Hora Que Virei Contra Você Versículo 4 Versículo 4 Ele Diz No Entanto Você Tem Em Sardes Os Poucos Que Não Contaminaram Suas Vestes Não Sujaram Suas Vestes Não Corromperam Suas Vestes 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 Andarão Comigo Vestidos De Branco Porque São Dignos Versículo 5 O Vencedor Será Igualmente Vestido De Branco Eu Jamais Apagarei O Seu Nome No Livro Da Vida Mas O Reconhecerei Diante Do Meu Pai Dos Seus Anjos Aleluia Isso É Poderoso Algumas Coisas Que Ele Traz Para A Igreja Na Finlândia A Partir Desta Escritura A Primeira Coisa Que Ele Diz É É É